Durante o exame de faixas de alunos do projeto Karate para Todos em Santa Rosa, um dos maiores eventos foi no bairro Cruzeiro, onde mais de 100 crianças mudaram de faixa, ou seja, evoluíram no Karate. E lá o projeto recebeu a visita da comunidade, profissionais liberais, enfim, e teve uma experiência muito marcante para o coordenador Jévio Keller, que foi, espectadores que assistiam observavam que muitos daqueles atletas não tinham kimono. Conta pra gente essa história. É, eu me emocionei muito, né, porque não tem pagamento maior para um professor, né, quando você vê que o teu trabalho está dando resultado, está colhendo furtos. Ao terminar o exame de graduação, né, teve um casal que nos procurou, porque viu que 50% daqueles atletas não tinham o seu uniforme, o seu kimono. E eles se prontificaram a doar alguns kimonos. E daí saiu uma ideia, que eu amadureci junto com o Brandon Lee, que é o nosso novo presidente da Associação de Artes Marciais do Grande Santa Rosa, e nós lançarmos uma campanha, porque o Natal está próximo, e por que não? Nós, então, juntar essa ideia, essa colaboração desse senhor, né, com algo maior, com toda a comunidade. E lançamos, então, hoje, aqui, em exclusividade, né, a nossa campanha Kimono Solidário. Como que funciona? Assim, ó, as empresas ou pessoas físicas que queiram colaborar, o valor de um kimono diretamente da fábrica é 150 reais, então colabora com o kimono, a gente coloca o patrocinador, né, na estampa, né, junto, no verso, né, vai ter o nome do projeto e o patrocinador. Apoio, né, a empresa tá, alô, fulano e tal. Que legal, sensei. E como que as pessoas podem contactar o senhor para fazer parte desse projeto? Através do nosso telefone Watts, 3511-2602, que é o Watts aqui da academia, ou através do meu telefone, 999-88-1447. E a gente dá todas as informações, né, esse valor tudo vai ser depositado na conta da associação e dali a gente, então, faz depois a distribuição para essas crianças. Para quem ainda não conhece, o projeto Karate para Todos atende já 1.040 crianças e adolescentes na cidade de Santa Rosa com formação atlética gratuita oferecida em vários pontos da cidade. Muitas dessas crianças vivem em situação de vulnerabilidade social e só praticam o esporte porque é oferecido gratuitamente com parceria da Prefeitura e o projeto desenvolvido com o Sensei Gévio da Academia Dragões do Oriente. E esse é um projeto que merece ser abraçado por toda a sociedade. O espaço vai ficar sempre aberto no Galdério News para que essas pessoas também que se sensibilizam com esse projeto, que é tão bonito, a gente já sabe que tem uma garotada que já foi até para São Paulo no campeonato, né, que foi maravilhoso, abre uma perspectiva de vida para essas crianças. O espaço fica absolutamente aberto para as empresas parceiras e também para o projeto aqui no Galdério. Fique à disposição. Podemos, inclusive, colocar lá um banezinho, seja um padrinho, como que funciona? Isso, a gente fez assim, ó, como o projeto, nós trabalhamos com vários projetos, né, temos esse, né, Karatê para todos e temos o Cidadão da Manhã, que é em parceria com a Associação do Grande Santa Rosa. Então, como a gente lançou em parceria com a Associação, né, esse Kimono Solidário, então, são dois projetos dentro, né, dessa parceria em busca de kimono. O senhor me disse que, olha só para o seu ver, como que é, algumas famílias não vão ter condições de comprar o kimono para as suas crianças. R$ 150,00 expresso de fábrica, não é? Isso, exatamente. A empresa que quer participar, vai ter uma quantidade mínima de kimonos? Não, não, não. Quantos eles quiserem participar aí, vai ter, né, no logo, a logo deles no kimono. E também a gente vai fazer depois um banner com todos os patrocinadores. Evidentemente. É um projeto social e ligado ao esporte. Então, muitas empresas têm um fundo de incentivo ao esporte. É possível enquadrar? É possível, é possível sim. Dentro da... Porque não é pela empresa que está prestando serviço, que seria a academia. É pela associação, né? Então, a associação está toda legalizada, bem tranquilo, pode abater. Ou seja, as empresas maiores, tem elas aqui em Santa Rosa, toda a região, pode, inclusive, abater o valor investido no projeto, no seu imposto de renda. É uma oportunidade de fazer o bem. Isso aí. Isso aí. E a gente espera, né? Temos uma meta de 100 kimonos, mas como você conhece o projeto e sabe como é, a gente tem que buscar muito mais. Mas se nós conseguirmos essa meta, são 100 crianças que a gente vai alegrar nesse Natal. E para sempre, né? Porque esse kimono vai ficar com elas aí, depois vão passando adiante. Exatamente. E, uma vez por ano, pode renovar também as doações. Isso vai ser maravilhoso, é uma coisa que se retroalimenta. Parabéns pelo projeto. Obrigado, obrigado aí, né? E agradecer também ao Sensei e Brendo aí, que abraçou essa ideia aí junto à associação, né? Nosso abraço e os parabéns ao Sensei e Brendo, que tornou-se o presidente da associação de artes marciais do Grande Santa Rosa. Parabéns. 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 Parabéns.